a 9ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 138 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Conosco, nessa reunião, os deputados titulares da comissão, deputado Guilherme da Cunha, deputado Bruno Engler e o deputado Mauro Tramonte. Nós vamos suspender a sessão para entendimentos sobre revisão de texto de requerimentos a ser apresentado e em breve os trabalhos aqui de hoje. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Vanderlei Alves Nicolau, coordenador de apoio operacional do Ministério Público de Contas, encaminhando cópia de documentos para conhecimento desta comissão por ordem das procuradoras Maria Cecília Borges e Sara Meinberg, relativas à política de desestatização da Codengi e da Codemig. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, da autoria desta presidência e passo a presidência ao deputado Bruno Engler, vice-presidente da comissão. Passa a palavra ao deputado Coronel Sandro, para que possa proceder à leitura dos requerimentos. Obrigado, deputado. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, a realização de audiência pública para debater a lei 14.182, de 12 de julho de 2021, que dispõe sobre a desestatização da Empresas Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras, suas repercussões e possibilidades para a atração de investimentos para o setor elétrico em Minas Gerais. Eu vou fazer a leitura de todos e, se houver algum requerimento em especial, que algum dos presentes desejam votar em separado, que se manifeste que a gente assim o faça. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei federal 591-2021, que modifica o marco regulatório do sistema postal e autoriza sua desestatização. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência seja realizada a audiência pública para debater com as senhoras Maria Cecília Borges e Sara Meinberg, procuradoras do Ministério Público de Contas, as atribuições dessa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no processo estadual de desestatização, bem como recomendações feitas por aquele órgão e pelo Ministério Público Federal relativas à desestatização da CODENG e CODEMIG. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, realização de audiência pública para debater o processo de desestatização de aeroportos atualmente administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraérea e suas repercussões e possibilidades para Minas Gerais. Eu vou colocar em votação os requerimentos. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Presidente, eu voto sim a todos os requerimentos. Como vota o deputado Coronel Sandro? Presidente, voto sim a todos os requerimentos. Também voto sim os requerimentos. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência da comissão ao deputado Coronel Sandro. Obrigado, deputado Bruno Engler. Continuando, é a apresentação de requerimentos agora de autoria do deputado Guilherme da Cunha. Eu irei promover a leitura dos requerimentos em blocos e a critério do deputado autor, Guilherme da Cunha, se ele quiser promover o encaminhamento de maneira geral para esclarecer alguns detalhes, eventualmente não descritos no requerimento, que assim o faça. Requerimentos do deputado Guilherme da Cunha. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência a realização de audiência pública para debater o processo de desestatização da companhia estadual de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro, ouvindo pessoas ligadas ao estado fluminense, ao BNDES e a autoridades públicas mineiras, de modo a aprender melhores práticas e evitar equívocos na condução de processos similares no estado de Minas Gerais. O deputado que esse subscreve requer a realização de audiência pública para debater com lideranças do setor de produção de energia elétrica e de atividades econômicas de alto consumo de energia elétrica, o atual estado de fornecimento de energia em Minas Gerais, a adequação da oferta e a perspectiva de ampliação da geração e os diferentes modelos de fornecimento de energia elétrica oferecidos no Brasil e no exterior. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência a realização de audiência pública para debater com lideranças do setor de produção de gás natural e de atividades econômicas de alto consumo o atual estado de fornecimento de gás natural em Minas Gerais, a adequação de oferta e a perspectiva de ampliação do fornecimento e os diferentes modelos de fornecimento de gás natural oferecidos no Brasil e no exterior. O deputado que esse subscreve requer a realização de audiência pública para debater com a população mineira, especialmente com a população que ainda não dispõe de serviços de saneamento básico residencial, água e esgotos tratados, as estratégias para a universalização do acesso a esse serviço. O deputado que esse subscreve requer audiência pública para debater a existência de problemas de infraestrutura rodoviária, em especial quanto à segurança dos acessos municipais com o prefeito das cidades do interior de Minas Gerais. Passo a... Vou colocar em votação os requerimentos. Se o presidente, se me permite... Para encaminhar, deputado Guilherme da Cunha. Se o presidente, não apenas para encaminhar, eu tentei fazer o protocolo de mais um requerimento, houve falha aqui no sistema eletrônico. Eu peço a liberdade de propor oralmente, proceda a leitura dele, se for possível, dessa modalidade, senão a gente pode apresentar em uma futura reunião da comissão. Você quer apresentar oralmente esses requerimentos que foram lidos ou outros requerimentos? Não, não. Mais um requerimento que... Concedido. Pode fazer a apresentação oral, por favor. Então, seu presidente, o deputado que escreve requer a vossa excelência no certo artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater com representantes de municípios mineiros, onde o saneamento básico foi concedido, sobre os atributos dessa modalidade de prestação de serviços e seus resultados. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2021. E aproveito, seu presidente, para fazer um encaminhamento geral, os requerimentos que eu apresentei, eles têm como objetivo que a gente escute a população sobre os problemas que ela hoje encontra com os serviços estatais. Eu acho importante a gente discutir as privatizações, não apenas sobre seus aspectos em termos de possibilidade de arrecadação do Estado, em termos ideológicos também, de um modelo de Estado mais enxuto, mais eficiente, mas também discutir enquanto solução de problemas reais que a população encontra hoje e que mostram que o modelo atual não está funcionando adequadamente. Esse é um requerimento para a gente ouvir o povo e saber como o serviço tem sido mal prestado para ele, não tem atendido as suas demandas e como que a gente pode melhorar. Esse seria o contexto geral dos diversos requerimentos apresentados, para que a gente tenha esse panorama dos problemas a serem resolvidos e como que as privatizações podem ajudar nesse sentido. Obrigado, deputado. Eu pergunto ao deputado Bruno Engler se deseja fazer alguma consideração, observação antes de colocar os requerimentos em votação. Não, seu presidente, estou pronto para votar. Então, vamos colocar a votação em bloco, como fizemos anteriormente. Em votação, os requerimentos apresentados pelo deputado Guilherme da Cunha. Pergunta ao deputado Bruno Engler como vota. Voto sim, seu presidente. Obrigado, deputado. Pergunta ao deputado Guilherme da Cunha como vota. Voto sim, seu presidente. Esse presidente também vota sim. Então, requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Bruno. Tenha um bom dia. Eu que agradeço, presidente. Sempre um prazer participar da comissão. Como foi o mais bacana a gente ter na Assembleia. Valeu. Obrigado. E aí lhe